Ae! Sabe aquele beatzinho bolado que faz você suar xereca no automático? É ele mesmo, mulher! Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã Quero mudar de gado, quer mudar de gado Quer mudar de gado, quer mudar de gado Quer mudar de gado, quer mudar de gado Aquele batal tá na boca de toda a lana, filha e caralho 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau, já 31 você senta de novo Quanto trinta e um você salta de novo Quanto trinta e um você salta de novo E você secar um pouquinho Pode gostoso até o carnaval Porque é o carnaval Se você secar um pouquinho Pode gostoso até o carnaval Vai, 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 vai Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Vai, 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 vai Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Pose, pose pra caralho até cegar o carnaval Pose, 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 pose Pra caralho até cegar o carnaval